Buenos rocares, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu sou o Fabio e você está no Garage Roca, o canal que te ajuda a encontrar o seu carro e caminhão para comprar. Hoje eu fiz uma seleção aqui de cavalo mecânico da Mercedes-Benz com preços a partir dos R$ 35.000. E olha, a gente vai ter modelo aqui de R$ 16.30, R$ 19.35, Terezona. Então confere o vídeo até o final, porque pode ser que tenha um cavalinho aí da Mercedes perto de você e dê até um bom negócio. Quer dizer, às vezes não. O canal não é dono de nenhum dos caminhões aqui mostrados e todos eles estão anunciados no site OLX. Eu deixo aqui na descrição do vídeo o link para você ter acesso a todos os anúncios ou então você pode conferir no site do canal que é o garagemroca.com.br Já manda aí aquela voadora calibrada no like para não perder o costume e se inscreva aqui para ajudar a firma a crescer. Tá esperto, hein? Na hora da compra aí, pessoal, não vacila aí com a segurança, ok? Veja o caminhão pessoalmente, leva o mecânico para avaliar e nunca faça pagamento antecipado. Fique esperto aí, porque senão depois, meu amigo, full espaço deu. Que merda, hein? É foto. Eu me defenderar. Jesus! Então vamos aí conferir as ofertas de cavalinho Mercedes-Benz no precinho de pai para filho. Bora aí? Boa ideia! Bora! E a gente abre os trabalhos aqui com ofertas de cavalinho da Mercedes, com modelo 1630. Esse aqui é do ano de 1998 e está na cor cinza. A gente começa dando uma conferida aqui. Está ali um cavalinho simples, tá bom? Cavalinho touco. O anunciante deixou somente três fotos, né? Infelizmente aqui a gente tem detalhe aqui da lateral esquerda ali, pegando parte da traseira. A gente vê ali detalhe do jogo traseiro ali de pneus também, quinta roda. O caminhão precisa de ser reformado, tá? A gente vê aqui a frente, tem alguns detalhes. A pintura está meio fraca, né? A frente está até que está alinhada. De estrutura está bom ali. A gente não vê nada fora do lugar, na cabine. Precisa de dar um trato. Nesse mesmo anúncio aqui também, o anunciante está vendendo um cavalinho da Ford, tá? Mas hoje a listagem é somente de Mercedes, mas você acessando, você vai ter também acesso aqui a esse cavalinho da Ford. E na descrição o anunciante fala que está vendendo esse cavalo mecânico da Mercedes. É o 1630. Fala que ele está com problema ali no bico injetor. Somente um bico, né? Precisa de fazer manutenção. Fala que ele está com turbina nova, radiador novo. Calços do motor e da cabine são novos, embreagem nova. Então, está rodando, né? Está aí um caminhãozinho barato, mas que está rodando. Precisa de dar um trato aqui na parte da cabine. E ele fala também que na parte elétrica precisa de corrigir aqui alguns defeitos. Se você interessou e quer dar uma conferida, essa Mercedes 1630 está vindo aí na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. E o anunciante está pedindo somente 35 mil reais. A segunda opção vai chegando aqui com a Terezona, essa aqui do ano de 1986. É o modelo 1932, está ali na cor branca, né? E a gente começa dando uma conferida. O anunciante deixou somente duas fotos, mas está aqui um caminhão bem honesto, né? Está barato também. A cabine está com estrutura boa, não tem podre, não tem amassado. A gente não tem mais fotos, infelizmente. Caminhão muito indicado aqui para contêiner, né? Enfim, para esse tipo de transporte. Na descrição, o anunciante fala que está vendendo essa 1932, motor, talque, caixa, diferencial. Fala que está filezona. Ele fala também que aceita troca por carro ou algo ali que seja do interesse dele. E se você gostou e quer dar uma conferida, essa aqui está vindo na cidade de Manaus, também no estado do Amazonas. E o anunciante está pedindo 35 mil reais. Terceira oferta de Cavalinho Mercedes, vem chegando também a Terezona. Essa aqui é a 1933 do ano de 1989, está na cor branca. A gente começa dando uma conferida. A gente vê que ela está muito boa ali de estrutura. A cabine não tem nenhum detalhe. Frente alinhada, né? Está ali a grade, ali com os quatro faróizinhos, ali característico, né? Para-choque, tudo certo. Está boa de pneus também. A gente vê ali que está com a rodagem em dia, né? O anunciante deixou aqui algumas fotos. Ele pôs aqui fotos da interna, né? Tem climatizador, está com forração de banco em dia, né? Tudo bacana, enfim. Está um caminhãozinho também bacana aqui. Honesto, né? Para quem quer um trabalho aí com caminhão mais antigo aí. Não tem condição de investir no equipamento mais caro, né? Essa aqui está bacana também. E na descrição o anunciante fala que está em muito bom estado. E ele está vendendo somente o Cavalinho. Embora aqui nas fotos está engatada na carreta. E essa 1933 está à venda aí na cidade de Itaqui, no Rio Grande do Sul. E o anunciante está pedindo nela 55 mil reais. Vambora então para mais uma oferta de Cavalinho Mercedes. Esse aqui está na cor branco. E ele é do ano de 1992. O modelo é o 1630 Cavalinho Toco. A gente começa dando uma conferida. A gente vê que a cabine está em bom estado. Frente alinhada, né? Tudo certinho ali. Precisa de dar um trato ali, uma pulidinha. Coisa por menor, né? Está com estrutura boa. Detalhe também da lateral esquerda. Tudo certo. Infelizmente, a gente só tem essas duas fotos. O anunciante não colocou mais fotos aqui, né? Sobretudo a interna também, ali da traseira para a gente ver. Na descrição o anunciante fala que está vendendo aí esse Mercedes-Benz Cavalo Mecânico 1630. Fala que está com motor em dia, motor original, documentação ok. Mas não deixa mais informações. E esse Cavalinho 1630 está vindo na cidade de Tabatiga, no estado de São Paulo. E o anunciante está pedindo o valor de 60 mil reais. A quinta oferta vem chegando com um cavalo mecânico do ano de 1994. A cor dele é branco. É um 1935 no toco. E aqui a gente começa dando uma conferida. A gente vê que esse aqui está com a frente alinhadinha. O estado da pintura está em muito boa condição. Tudo certo. A gente não vê ali nada fora do lugar, né? A cabine está com a estrutura boa. Não tem podre, não tem amassado. O anunciante deixou aqui foto do pneu. A gente vê ali que está borrachudo. Então, um pneuzinho bom, está rodando. Detalhe aqui que aparece a lateral esquerda ali. Tanque de combustível. A quinta roda. Está aqui um cavalinho bem honesto também aqui. Pronto para trabalho, né? Aparentemente está rodando, né? Bacaninha. E na descrição o anunciante não deixa aqui informações. Ele só fala que tem bom estado. Mas não fala aqui de situação de documento, né? E como que está a manutenção. Então, você vai ter que ver diretamente lá como anunciante. E esse cavalinho aqui está à venda na cidade de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. E o anunciante está pedindo nele o valor de R$ 65 mil. Mais uma oferta quente pelando chegando aqui. Esse aqui é um cavalo mecânico 1935, do ano de 1993. Está na cor branco. A gente começa dando uma conferida aqui. A gente vê que a frente está toda alinhada. O estado da pintura também tem muito boa condição, né? O caminhão está ali íntegro, né? A cabine aqui desse cavalinho não tem nenhum podre, não tem amassado, né? Cavalinho tolco. Tudo bacaninha. O anunciante deixou aqui algumas fotos aqui das laterais dela, da traseira. A gente vê ali detalhe da quinta roda, né? Está bacaninha. Está com um cilindro de freio ali, atrás ali da cabine. Parece que eu não sei, algum reforço ali de freio, enfim, alguma adaptação. A gente vê que o caminhão está bacana nesse cavalinho aqui. Está rodando, né? Tudo certo. E na descrição, o anunciante fala que está vendendo esse cavalo mecânico Mercedes-Benz 1935. O ano é 1993 e ele fala que está em bom estado e documentação em dia, tá? Mas não dá mais informações aqui. E se você gostou e quer dar uma conferida, está à venda aí na cidade do Rio de Janeiro. E o anunciante está pedindo R$ 69.500. Fechando aqui as ofertas de cavalo mecânico da Mercedes-Benz, vem chegando aqui o modelo do ano de 1995. Eu estou falando aqui do 1630, está na cor branca. E esse aqui, na realidade, são dois modelos de 1630. Então, eu vou dar uma breve descrição aqui. Ou não sei, a gente deixou aqui foto somente de um cavalinho. Está ali pintado em branco, está bacaninha. As faixas laterais, está com a estrutura boa, né? Cavalo torco. Está em uma condição aqui boa, né? Está em boa condição, caminhão pronto para trabalho aqui. E na descrição, ele fala que está vendendo três cavalos mecânicos, modelo 1630, todos do ano 1995, tá bom? Ele fala aqui que os três são do mesmo proprietário desde zero quilômetro. Então, está aqui três modelos de cavalo mecânico. Me parece que um deles é cavalo trucado. Então, se você gostou e quer dar uma conferida, esses três aqui estão à venda na cidade do Rio de Janeiro. E o anunciante está pedindo aqui em cada um um valor de R$ 70 mil. Essas aí foram as ofertas de hoje de cavalo mecânico da Mercedes-Benz. Se você gostou de algum dos caminhões, confere aqui na descrição do vídeo o link que dá acesso a todos os anúncios. Ou então, você pode ver também lá pelo site do canal, que é o garagemrocar.com.br. Eu vou mandando um salve aqui para os inscritos do canal, que deixam um alô aqui para a gente. E vai o meu salve aqui para o Jaziel, que acompanha a gente em Grajaú, no estado de São Paulo. O alô também vai para o Grinaldo, de Pirituba. Forte abraço também vai para o Gustavo, que acompanha a gente em Jaboatão, nos Guararapes, em Pernambuco. O alô também vai para o Valderir Lopes, que acompanha a gente em Minas Gerais. Um salve também para o Sebastião Soares, que está acompanhando a gente em Nova Iguaçu e no estado do Rio de Janeiro. Um alô também para o Luiz Garro, de Aracaju, Sergipe, que está sempre aqui com a gente. Um alô também vai para o André, de Tupaciletã, no Rio Grande do Sul, um sócio aqui do canal. Fechando aqui também, vai o meu salve para o Deuzi, que acompanha a gente em Assu, no Rio Grande do Norte. A todos vocês aí, o meu muito obrigado, tá bom? Valeu demais por estar acompanhando aqui o nosso trabalho. Tô aí firme. Deixa você também, o teu nome, a tua cidade, que eu vou mandando um salve para você aí nos próximos vídeos. Valeu demais a você que assistiu o vídeo até aqui. Se inscreva, deixa um like calibrado para ajudar firme a crescer. Prosperidade, fiquem todos com Deus. Boa compra aí do teu cavalo mecânico, que ele te traga muita prosperidade aí, tá bom? Valeu, tô indo nessa. Tchau, obrigado e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.